Olá gente, tudo bem? Isso é o Papo Esporte, notícia extraordinária. Informação quentíssima que pode movimentar e esquentar o mercado da bola do Mural Coitense 2016. A diretoria da equipe do Almax, vice-campeão do ano passado, comunicou em instante a rescisão do contrato do goleiro Hauan com a equipe. O goleiro Hauan não é mais atleta do Almax. O presidente Petrônio comunicou a nossa reportagem em instante que depois de uma conversa entre o atleta e a diretoria, acharam melhor os dois rescindir o contrato. A decisão partiu por parte do Almax, os motivos quais? A rescisão de um goleiro de porte com o Hauan foi ter o simples fato de já ter o goleiro Ricardo na equipe. Melhor do ano passado na competição. Segundo a diretoria, ia trazer um certo constrangimento. Ou seja, o treinador Gambirão ia ter duas peças, os melhores goleiros em mãos. Mas apenas um iria para o gol e com certeza iria trazer certo constrangimento. Palavras do Petrônio que comunicou a nossa reportagem que foi uma decisão difícil. Conversou com o Hauan, ele entendeu a situação e por isso o goleiro está liberado para procurar outra equipe para jogar o Rural Coitense 2016. Hauan estava sendo pretendido pelo Bahia de Almas, time qual já foi campeão, mas o Bahia já contratou o goleiro Teones. Outra equipe que estava na briga era o Atlético São João, time esse que ele foi campeão. Mas agora não se sabe se o Atlético já contratou algum goleiro. Se contratou, aí o Hauan vai ficar realmente na sobra. Mas se não contratou, melhor para a equipe do Atlético. O Supapo Esporte sempre com você. A qualquer momento, mais informações, tudo o que acontecer no mundo da bola, que movimentar o mercado do Rural Coitense, o Supapo Esporte traz para você. Um abraço, gente. Podemos voltar já já. Tchau. Tchau.